Oi pessoal, um abraço a todos! Vem com Vaga, vem com Vaga, vem com Vaga, nação colorada! Vamos falar sobre o Internacional, tudo aquilo que vocês querem saber sobre o Inter, eu trago agora em formato de resposta. Vocês perguntaram na comunidade, o Vaga traz as respostas pra vocês. Tudo a partir de agora, neste conteúdo, no quadro, e aí Vaga, e aí Vaga! É, rapaziada, vocês estão vendo que não tá ainda 100%, né? Disciplina é tudo, não funcionou comigo, não interessa, vamos lá, que assim dá pra tocar. Vamos falar sobre o Internacional? Sim, a partir de agora, para Quitaboletos, quitaboletos.com.br, quitaboletos.com.br, dois serviços essenciais. Eles vão quitar o teu boleto, te apertou, água, luz, telefone, internet, o que for, te apertou, não vai conseguir pagar, entrega pra eles. E depois parcela, em 12 vezes, com taxa bem pequenininha, bem pequenininha, as melhores do mercado, tá? Em até 3 cartões de crédito. Quitaboletos.com.br, ainda tem o Pix antecipado. Como assim, Vaga? Dinheiro na mão, e você parcelando com eles. Quitaboletos.com.br, entra no site. Galera, foram mais de 50 perguntas, eu preciso selecionar algumas, porque senão o quadro fica muito grande e fica muito chato vocês ficarem aqui ouvindo a resenha do Vaga, né? Se bem que não é resenha, é mais resposta do que tese, né? Fabiano Pereira, na sua opinião, o que falta para o time do Inter, para que ele possa voltar a jogar a bola que estava jogando no final do ano? Cara, falta... Vou falar pra vocês, na minha opinião, o que que falta. Falta um jogo importante, um jogo relevante, com torcida no estádio, né? Daqui a pouco falta chegar um reforço pra... Como é que eu posso te dizer? Pra elevar a estima do grupo, da direção, da comissão técnica, do torcedor. Cara, eu acho que faltam detalhes pequenos, ajustes pequenos, pra que o Inter volte a jogar aquele futebol que jogou no final do ano passado, que não é suficiente. Precisa melhorar, porque esse ano eu não quero só chegar, esse ano eu quero meter a mão em caneco, tá bom? Ó, começaram as perguntas sobre reforços aqui. Robson Casanova, Faravelli, tem chances? Difícil. Jogador que pertence ao Independiente Del Valle, do Equador, e o clube lá só aceita vender o Faravelli. Ele tem contrato de mais dois anos, se eu não me engano, tá? Esse e mais outro, ou esse e mais metade do outro. Então, é uma contratação muito difícil, embora seja um excelente jogador o Faravelli. Obrigado pelas perguntas, rapaziada. Olha aqui, ó, Gabriel Martins, o Mano consegue montar um time sem o Camisa 9? Não. Ele está disposto a fazer isso? Acho que não. Vamos ver no jogo contra o São Luís de Juiz. Acho que não, tá? Rafael Malman. Vaguinha, como o grupo está encarando a preparação física, né? Já que teve troca, questão da motivação e tal. É muito cedo pra fazer qualquer tipo de avaliação. Mas o preparador físico antigo tinha uma sinergia muito grande, né? Muito grande com o grupo de jogadores. Mas é muito cedo pra gente fazer qualquer avaliação na parte física. Patrick Alves. Vaga, é normal o jogador, depois de ter feito uma temporada boa, como Maurício, querer tirar o pé no estadual para não se lesionar e assim poder ser vendido? Bom, se ele está fazendo isso, ele está sendo pouco inteligente, né? Porque a bola que ele jogou, mesmo melhorando no final do ano passado, não é suficiente pra ele pegar um grande contrato na Europa. Ele precisa jogar mais. Maurício precisa jogar mais no Galchão, na Copa do Brasil, no Brasileiro, na Libertadores. Pra ele valer alguma coisa significativa pro Inter vender ele. Eu não acredito nisso, tá? Que o jogador esteja tirando o pé. O Maurício oscila muito. Oscila, vai bem no jogo, faz golaço, depois dois ou três, ele não consegue jogar. Não é problema de tirar o pé. O Eric Mestrinho. Vaga, o Oscar tem alguma chance? Não, Eric, infelizmente. Carlos Contreiras. Depois da dica de Matheu Reteg, o Carlos falou sobre esse jogador. Eu fui atrás, o Inter está observando, como observa muitos. A sugestão é Serginho, ex-América Mineiro. O jogador teve no radar do Grêmio, está lá na China. 27 anos e joga na posição do Maurício. Não tenho informação sobre esse jogador. Acho que o Inter não está buscando um cara pra essa função aqui agora. Tá? Cuejar, ainda é possível? Pode me chamar de Arthur. Grande Arthur. É possível. A situação do Cuejar, já expliquei algumas vezes, é a seguinte. O Inter se acertou com o jogador. Ele disse, eu quero ir pro Inter. Só que o Al-Ilau tem Mundial agora em Fevereiro. Não libera. E também não está disposto a liberar depois. Porque ele tem o transfer ban, a punição da FIFA, que impede o Al-Ilau de contratar. Se não vai contratar, não pode vender. Então, só na metade do ano. Mas aí, não é certo, tá? Aí o Inter vai ver o que está precisando. Se precisa, vai no Cuejar. Hendrik Belchior. Seria o Mikael o novo Trelles? Ah, o Trelles jogou, né? O Mikael nem jogar jogou. O Trelles jogou mal. O Mikael nem jogar jogou. Guilherme Veriano. Vaga, com a chegada de um centroavante top e um volante, como Borré e Cuejar, por exemplo, qual posição você precisa de acréscimo de qualidade, na minha opinião, na tua opinião, né? Manda um abraço pra Sapiranga. Um abraço pra Sapiranga. O cara que fazia a função do Edenilson, tá? Porque a gente precisa lembrar o seguinte. O Edenilson, quando esteve bem, foi titular absoluto do Inter. E serviu muito pro Inter. Quando ele teve mal, ele saiu. E ele saiu como reserva do Inter. Mas o Edenilson, o melhor do Edenilson, foi muito melhor do que o melhor do Maurício. Não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer. Então, é preciso contratar um cara que chegue ao patamar do Edenilson e passe o patamar do Edenilson naquela função do meio. Então, sim, o Inter precisa um camisa 8. Um cara pra fazer o lado. Pra fazer o corredor pelo lado direito. Um abraço, Guilherme. Um abraço, Sapiranga. Patrick Soares. E aí, Vaga? Tamo junto. Me diz qual a situação de investidores. Não rolou. O Inter tentou. Houve uma tentativa de aproximação com o Elusmar Maggi. Não rolou. Não rolou. Nesse primeiro momento do ano, não rolou o investidor. Tá? O Benini. Vaga com a baixa produtividade do alemão. Nesse início de temporada. Será que não seria um pouco de teimosia do mano em pelo menos tentar o Mikael? Benini, não é teimosia do mano. Tem uma tabela lá que o cara precisa cumprir de requisitos físicos. De percentual de gordura, de peso, de dedicação no treinamento, de intensidade no dia a dia. Mikael não cumpriu nenhum desses requisitos. Nem chegou no mano. O mano olha. Não, não. Esse aqui, vocês terminam o trabalho aí com ele. Depois passa pra mim. O mano não pode nem escalar o Mikael. Não é uma vontade do mano. Rogério Ribeira, fala vaga. Rogério Ribeiro, fala vaga. Borré, seria realmente a solução pro ataque? Não sei. Não sei. Bom jogador? Bom jogador. Melhor que o que a gente tem aqui? Melhor. Muito melhor. Mas ele vai chegar aqui e vai fazer 3, 4 gols por jogo? Não sei. Isso aí não tem garantia nenhuma. Agora, que é um acréscimo de qualidade? É. Gostaria de ter o Borré? Gostaria. Gostaria de ter o Borré. Mas eu não tenho a certeza que ele resolve. Não tem. Aliás, ninguém tem. José Roberto Moraes. Vaga, você acha que o mano vai tirar do time o Johnny e o Maurício, já que o Inter quer vender os dois? Ah, boa tua pergunta. Eu acho que o mano vai chegar o momento que ele vai pensar no time, tá? Agora ele precisa dar uma sequência pros caras. Quem sabe aí no Campeonato Gaúcho pra ver se pinta alguma proposta. Tá? Isso aí é até questão de direção, né? De presidência. Tem que vender, mano. Bota pra jogar. Bota dois, três jogos aí. Tira um. Bota... Tem que vender os caras, tá? Claudio Severo. Vaguinha, nosso grupo está fraco demais. Quem será o nove? Quem será o oito? Tá perguntando o Claudio Severo. Pois é. Eu também quero saber. Assim, a janela está chegando ao fim, na Europa, dia 31, tá? E depois do fechamento dessa janela, os jogadores que não estiverem recolocados no mercado, eles vão ter que buscar outros caminhos. Então, é aí que o Inter vai entrar. O Davi Gomes está me perguntando. Vaga, Borré ou Alário? O Borré está jogando. O Alário não está jogando lá no Eintracht Frankfurt. Eu prefiro o Borré. Lucas Colferay. Vaga, você tem mais alguma pista sobre o que acontece com o Mikael? Não, é peso. Problema de peso. Carlos Daniel. Vaga, não vai forçar a garganta. Uma pergunta simples. Fosse você o Mano Menezes, vai de Kehler ou nas partidas mais à frente, quando o John estiver pronto, vai dar chance pro John mostrar serviço? Daniel, pra mim o Kehler é titular, tá? Titular. Mas assim, tem que ter concorrência. Tem que ter sombra. Tem que ter sombra. Leandro Reis. Vaga, tu acha que o Inter tem como jogar com três atacantes, dois de lado, Wanderson e PH e o Alemão como centroavante? Daí com cinco mais de pena e o Alan Patrick flutuando no meio? Leandro, o Mano já explicou isso várias vezes, tá? Talvez ele faça alguns testes ao longo do Campeonato Gaúcho pra situações de jogo, segundo tempo e tal. Mas desde o início do jogo a mecânica do time vai ser diferente, tá? Leandro Piazza. De todos os nove citados no Inter, o Nicolas Ibanhas não seria o melhor? Foi artilheiro e campeão da última temporada no Campeonato Mexicano. Cara... É um nome que seria uma aposta, eu acho, tá? Não... Não acho assim... Ó, tem outra pergunta aqui, ó. Rafael Nascimento, Lourense. Fala a vaga, beleza? Entre Borré, Alário e Tati Castegianos, qual tu escolheria? Eu iria de Tati Castegianos. Grande abraço. Rafael, eu tô contigo nessa. Eu tô contigo nessa. É mais jovem. Tem mais pra mostrar. Ah, ele tá lá no Girona. Pertence ao Grupo City. É o jogador que é mais interessante, no meu entendimento. David Meira. Tamo chegando ao final aqui, galera. Hoje vem a primeira vitória de muitas no ano. Mas até aqui a vitória não veio apenas por displiciência do Colorado. Reni Manuel Viana. Abraço... Ah, tá mandando um abraço pro pai dele, né? O Reni de Manuel Viana. Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Que é teu fã. Um abraço, seu Reni! Obrigado. Pode ser, tá? Pode ser. Um pouquinho de... Né, pô? Jogamos bem o ano passado. Vamos lá. O Mano pode ter certeza que o Mano arrancou a orelha da rapaziada. Né? O Guilherme da Luz tá perguntando. O Borré chegando. Ele chega pronto pra jogar? Sim, porque ele tá jogando lá na Alemanha. E pra fechar... Vaga, tu acha que a aparente falta de empenho da direção em trazer reforços pode refletir no grupo em se empenhar nos jogos? Não acredito, tá? Não acredito. Pode ser que tenha alguma coisa assim. Puxa vida. Não vamos contratar ninguém, tá? Mas na hora de jogar, tem que jogar, cara. Não interessa. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Like, like, like. Vem com o Vaga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.